Olá, criançada! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de recreação da professora Daiane. E no vídeo de hoje nós teremos uma contação de histórias, isso mesmo. Então fiquem ligados, mandem todas as energias positivas para cá, prestem muita atenção e vamos contar até três para chamar essa historinha. Vamos lá? Um, dois, três. Atenção, atenção, bicharada! Haverá um comício bem no meio da clareira, debaixo do pé de bananeira. Convocou a formiga e todos os animais. É um absurdo o que está acontecendo. Não há comida que chegue até aqui, disse ela. E o gafanhoto concordava. É, é mesmo. E a joaninha, que já vinha chegando, disse Viu? Mas que desaforo é esse mesmo, hein? E a formiga respondeu É um desaforo que essa lagarta vem fazendo. Não há comida que chegue até nós. Ela come tudo. Além de preguiçosa. Só vive lagarteando por aí. Bom, disse a lagartixa Olha, eu não concordo com a senhora Porque vocês, formigas, também vivem comendo. E a formiga disse Ah, mas é muito diferente. Muito diferente. Essa lagarta não pode continuar assim. Abaixo a lagarta, disse ela. E o caracol resolveu fazer o seu discurso. Senhoras e senhores Se for para o bem de todos Falarei com o seu furtado Mas ninguém prestou atenção no pobre coitado Já que ele tinha fama de ser muito enrolado Abaixo esta lagarta Essa feia, horrorosa e comilona Disse a dona aranha Como se ela fosse muito bonita, não é mesmo? E lá se foi então a bicharada Se preparando para a caçada da dona lagarta E eles marchavam assim Um, dois, feijão com arroz Três, quatro, feijão no prato E eles foram Só que a primavera acabara de chegar E a floresta estava repleta de flores E os passarinhos cantavam E as borboletas Ah, as borboletas E quantas borboletas Uma mais linda do que a outra Todas coloridas Todas diferentes E a formiga perguntava Cadê aquela lagarta? Aquela que mora na moreira E as borboletas Sorriam e ignoravam ela E nem respondiam E ela lá procurando a dona lagarta E eles continuavam a marchar Um, dois, feijão com arroz Três, quatro, feijão no prato Até que apareceu Uma linda borboleta Grande, colorida e bela E disse Pois bem, vocês estão procurando A lagarta que mora na moreira? E a formiga disse Sim, estamos procurando Aquela horrorosa Comilona E preguiçosa Ela disse Pois bem, sou eu A formiga disse Não, você não Você é muito linda Você é bela Ela disse Toda lagarta Tem seu dia de borboleta A formiga estava desacreditada E a borboleta dizia É isso que acontece Com todas as lagartas E é isso que está acontecendo Nesse momento Quer que eu mostre Mostre para vocês? Vem comigo E lá se foi a bicharada Espionar Todas as lagartas Todas virando borboleta E todos ficaram Chocados com aquilo E todos os inimigos da lagarta Ficaram surpresos E admirados E a formiga Toda envergonhada Disse Eu não acredito É você mesmo E a borboleta disse Sim Pois Se vocês quiserem Conhecer as borboletas Terão que ter paciência Com as lagartas Essa foi A história de hoje A primavera da lagarta É uma historinha Da Ruth Rocha E eu espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Clique aqui em curtir Pode comentar Mandem foto lá No nosso grupo De vocês Assistindo a essa historinha Tá bom? E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Da professora Dai